Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo preparado para a nossa segunda aula de imunologia? Hoje a gente vai falar sobre os órgãos linfóides. Bem-vindos! Então pessoal, na nossa primeira aula de imuno, a gente falou sobre uma visão geral do nosso sistema imune, tanto a nossa imunidade inata quanto a nossa imunidade adquirida. Bom, antes da gente falar especificamente sobre a imunidade inata e a imunidade adquirida, hoje eu vou falar um pouco sobre os órgãos linfóides. A gente vai falar um pouco hoje sobre a geografia do nosso sistema imune. Os nossos órgãos linfóides são basicamente a medula óssea, o timo, o baço, os linfonodos e alguns tecidos linfóides que estão espalhados em mucosas e em outros locais do nosso organismo. A gente pode classificar os nossos órgãos linfóides em órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides primários vão ser aqueles onde as células do nosso sistema imune, elas vão ser criadas ou vão ser maturadas. Então, tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B, eles nascem na medula óssea, que é o local onde vão ser formadas não só as células do sistema imune, como também as células que circulam no nosso sangue, como as hemácias, as plaquetas e as outras células brancas também. Bom, já a maturação dos linfócitos T vai acontecer no timo, que por isso é também um órgão linfóide primário. Já os linfócitos B, atenção, os linfócitos B, eles sofrem maturação na própria medula óssea e não no baço, como muita gente pensa e como o nome linfócito B leva a crer. Uma vez maduros, os linfócitos vão então cair na circulação e vão passar pelo resto da vida deles por um processo de recirculação, ou seja, eles ficam o tempo todo circulando e passando pelos locais onde vai ser mais provável deles se encontrarem com o antígeno para o qual eles são específicos. Esses locais mais prováveis são justamente os órgãos linfóides secundários ou periféricos, que são os linfonodos e o baço. Então, numa visão geral do que eu disse até agora, a gente tem aqui a medula óssea que vai estar formando os precursores linfóides comuns, que são as células precursoras de toda a linhagem de células linfocíticas. Bom, esse precursor linfóide poderá dar origem tanto aos linfócitos B quanto aos linfócitos T. Porém, esses linfócitos são criados imaturos, eles ainda precisam sofrer um processo de maturação. Os linfócitos B vão amadurecer ali mesmo, na medula óssea. Já os linfócitos T vão para o timo e é lá que eles vão sofrer maturação antes de cair na circulação e ficar então recirculando entre os vasos e os órgãos linfóides secundários, que são os linfonodos ou gânglios linfáticos, o baço e os tecidos linfóides cutâneos e de mucosas. No timo, além de amadurecerem os linfócitos T, esses linfócitos recém-criados vão ser testados. Isso porque os diferentes linfócitos e suas especificidades são criados por recombinação gênica. Bom, de tempos em tempos pode surgir um linfócito T que seja específico para alguma substância própria do nosso organismo, para algum antígeno que seja próprio do nosso organismo. Ora, esse linfócito não pode cair na circulação, porque se isso acontecer, ele vai acabar combatendo algo que nos é próprio, gerando uma doença que é o que a gente chama de uma doença autoimune, quando o nosso sistema imune ataca alguma coisa que é do nosso próprio organismo. Por isso, o timo vai testar esses linfócitos antes de jogá-los na circulação. E se, porventura, o timo encontra um linfócito que vai ser específico para um antígeno próprio, ele vai então eliminar esse linfócito, impedindo que esse linfócito caia na circulação. O timo, pelas suas características, é um órgão muito importante. Se uma criança nasce sem timo e existe uma doença que se chama síndrome de Dijorge, onde isso acontece, essa criança vai ser muito mais suscetível a infecções. Isso porque os linfócitos T dessa criança que não tem timo, eles não vão ser maturados. Você não vai ter linfócitos T maduros para combater os diferentes antígenos. Ainda assim, alguns poucos linfócitos ainda vão conseguir amadurecer fora do timo. Porém, isso vai criar um outro problema. Essa criança vai ser também mais suscetível a doenças autoimunes, porque esses linfócitos que, porventura, venham a amadurecer, eles não vão ser testados. E aí, pode ser que surja um linfócito que vá combater um antígeno próprio. Os linfonodos, eles são pequenos órgãos em formato de feijão, que vão estar espalhados por todo o nosso organismo no caminho do nosso sistema linfático. A importância dos linfonodos é que eles vão ser os locais principais de encontro dos antígenos com o linfócito, de forma que esse linfócito, então, reconheça aquele antígeno. E por que isso acontece? Porque, como você sabe, o nosso sistema linfático vai drenar todos os tecidos do nosso corpo. E os tecidos, aqueles tecidos que estão abaixo do epitélio, que são uma das principais portas de entrada do nosso organismo, vão ser locais muito susceptíveis à ação de micro-organismos, à ação de antígenos de uma maneira geral. Por isso, esses tecidos vão estar sendo drenados pelo nosso sistema linfático, formando a linfa. E aí, se porventura existe algum micro-organismo, alguma bactéria, um vírus, algum antígeno que esteja ali naquele tecido, esse invasor também vai ser drenado pelo sistema linfático. E aí, no caminho do sistema linfático, sempre vão existir vários linfonodos, vários gânglios linfáticos. E, como eu disse, os nossos linfócitos, depois de maturados, eles ficam recirculando o tempo todo e passando pelos linfonodos, que vai ser o local mais provável para que esse linfócito acabe encontrando aquele antígeno para o qual ele tem especificidade. Então, a resposta a antígenos que estão nos tecidos, de uma maneira geral, essa resposta vai começar ali no linfonodo. O linfonodo vai ter uma região medular central e uma região cortical, que é mais superficial. Na parte mais externa do córtex, a gente vai ter os folículos, que é onde se encontram os linfócitos B no linfonodo. E no córtex mais interno, antes de chegar na medula, a gente vai ter um acúmulo maior de linfócitos T. No linfonodo, de uma maneira geral, a gente vai ter mais linfócitos T. Já o baço, que é outro órgão linfóide secundário, ele vai ter uma distribuição que é o contrário. Ele vai ter mais linfócitos B do que linfócitos T. E o baço também vai servir como um intermediário, um ponto de contato entre linfócitos e antígenos. Porém, como o baço está ligado à circulação sanguínea, então o baço vai ser mais responsável por combater antígenos que estejam dentro da circulação sanguínea. Ele vai servir como um filtro do sangue a antígenos que estejam presentes ali. Então vamos entender agora um pouco melhor esse processo de recirculação dos linfócitos. Então veja bem, a gente tem aqui um tecido periférico. Esse tecido periférico está sendo atacado, está sendo invadido por um micro-organismo, que está representado aqui de marronzinho. Bom, como eu disse, esse tecido é drenado por um vaso linfático. E aí, esse micro-organismo vai ser drenado pelo vaso linfático e vai chegar até o linfonodo por um vaso linfático aferente, chegando aqui no linfonodo. Você pode notar que esse micro-organismo está chegando no linfonodo solto, sozinho, mas ele está chegando também dentro de uma célula, que pode ser um macrófago, pode ser uma célula dendrídica, é uma célula que fagocitou esse micro-organismo lá no tecido e está levando esse micro-organismo para o linfonodo. Lá no linfonodo, esse antígeno vai ser, então, mostrado para um linfócito, que é isso que a gente está vendo aqui. Nós vamos ver mais à frente com detalhes como é que acontece esse processo. Bom, mas a gente já falou na última aula que um linfócito, quando ele reconhece aquele antígeno para o qual ele é específico, ele vai ser, então, ativado. E quando ele é ativado, ele vai sofrer a chamada expansão clonal. Ele vai proliferar, ele vai fazer várias cópias dele. E aqui você nota que, de vermelhinho, representando uma célula T virgem, ele passa a ser azulzinho, que é uma célula T ativada. Essa célula T ativada vai cair num vaso linfático eferente via ducto torácico, ele cai na circulação sanguínea, que está representada aqui de rosa, e aí, pela circulação sanguínea, ele chega lá no tecido onde está acontecendo a infecção. Mas aí você deve estar se perguntando, de todos os tecidos que existem no nosso organismo, como que aquele linfócito, agora ativado, específico para aquele antígeno, para aquele micro-organismo que invadiu aquele determinado tecido, como que esse linfócito vai saber qual é o tecido onde está acontecendo a infecção, onde que é o tecido, para onde ele precisa migrar, agora ativado, para combater aquela infecção. Os linfócitos, eles vão ser atraídos por um processo chamado de quimiotaxia, que nada mais é do que uma substância que vai estar sendo produzida lá no local da infecção, uma substância que é um tipo especial de citocina chamado de quimiocina, e essa substância vai ter o poder de atrair o linfócito. Ela vai estar como que dizendo, olha, é aqui que está acontecendo a infecção, vem para cá. E aí o linfócito vai ter receptores na sua membrana que vão reconhecer essas quimiocinas e seguir para o local onde elas estão sendo produzidas, que é o local da infecção. E aí você deve se perguntar por que que esse linfócito, ele só está indo lá para o local da infecção depois que ele sofreu a apresentação e a ativação lá no linfonodo. Por quê? Porque antes dele ser ativado, esse linfócito, ele tem uma atração pelo linfonodo. Os linfonodos estão o tempo todo produzindo quimiocinas que atraem os linfócitos virgens. Então esses linfócitos, eles vão estar o tempo todo recirculando de um linfonodo para o outro, sempre procurando por aquele antígeno para o qual ele é específico. Quando o linfócito reconhece o antígeno e é ativado, além de sofrer expansão clonal, ele passa a expressar na sua membrana, então, receptores para aquelas quimiocinas, que são quimiocinas diferentes agora, que estão lá no local da infecção, atraindo esse linfócito para esse local. E essas quimiocinas que são produzidas no local da infecção, são quimiocinas produzidas pelas células que estão ali ao redor da infecção, que são induzidas pelo processo infeccioso a produzir essas quimiocinas, atraindo, então, os linfócitos. E você lembra que eu disse que o antígeno, ele chega lá no linfonodo, tanto fagocitado por uma célula, que pode ser uma célula dendrídica, pode ser um macrófalo, mas ele também chega solto. E esse antígeno que chega solto, ele pode ser reconhecido por um linfócito B também. Esse linfócito B, quando se liga a um antígeno, ele é ativado, e o linfócito B ativo, ele muda de nome, ele passa a se chamar plasmócito. Porém, ao contrário do que acontece com o linfócito T, o linfócito B ativado, ele não sofre quimiotaxia para o local da infecção. Isso porque a grande função do linfócito B é produzir anticorpos. Esse linfócito B, esse plasmócito ativado, ele vai começar a produzir anticorpos que combatem aquele antígeno, e esses anticorpos vão cair na circulação e se espalhar por todo o organismo, inclusive no local da infecção. Então, o linfócito B, ele não precisa ser atraído por quimiotaxia até o local da infecção. Só para terminar, a gente tem que lembrar essa diferença entre o linfócito B e o linfócito T. O linfócito B, ele pode reconhecer diretamente o antígeno. Ele não precisa de apresentação. Já o linfócito T, para que ele reconheça o antígeno, ele precisa que uma outra célula apresente esse antígeno a ele. O linfócito T não reconhece o antígeno diretamente. E vale lembrar que o linfócito T, ele vai ter que reconhecer esse antígeno pelo menos duas vezes. Uma vez lá no linfonodo, quando esse antígeno é levado até o linfonodo, lá esse linfócito vai reconhecer o antígeno e se ativar. E aí, esse linfócito T ativo, quando ele chega lá no tecido infectado para combater esse antígeno, ele precisa novamente ser apresentado esse antígeno. Mas isso tudo a gente vai ver com mais detalhes nas próximas videoaulas. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido essa videoaula sobre órgãos linfóides. No próximo vídeo, a gente fala sobre imunidade inata. Antes da gente começar, de fato, a falar sobre a imunidade adquirida, sobre linfócitos, sobre anticorpos. Então a gente tem um caminho grande aí pela frente no fantástico mundo da imunologia. Um grande abraço e até o próximo.